Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o último vídeo que eu vou postar pra vocês antes do Natal com dicas lá da 25 de Março, de decoração e coisinhas fofas Hoje o vídeo tá curtinho, gente, porque na verdade a loja é bem pequenininha não tinha tanta coisa, mas o que tinha eu achei interessante e algumas outras dicas também que vocês vão ver aí de aqueles acrílicos pra guardar maquiagem, que lá tinha bastante opção então eu achei interessante de mostrar pra vocês Então não liguem que o vídeo tá mais curtinho hoje mas é só pra dar algumas diquinhas pra vocês mesmo de algumas coisinhas diferentes de decoração que tem por lá A loja chama-se Tiger, vou deixar o endereço aí certinho pra vocês É uma loja, gente, que ela é separada em duas partes metade dela que é só um corredorzinho que tem coisas pra casa, assim, coisas de decoração e a outra metade dela que eu não mostrei pra vocês tem assim tipo bijuterias, lenços, essas coisas, tá? Então só pra vocês se acharem aí quando vocês forem lá Espero que vocês gostem dessa dica aqui de hoje deixa seu like, tá bom? Se você gostar desse vídeo e bora pra esse mini tour pra vocês, tá bom? Apesar do vídeo ter ficado curtinho, gente, o que eu gostei nessa loja foram esses enfeites de Natal olha, os ursos esses eu não tinha visto nesse estilo em nenhuma outra loja eles estavam por R$75,00, olha, eles são luminosos, lindos acho muito bonito pra colocar na frente de casa, em jardim tinha algumas promoções de bolas de Natal por R$13,99 as douradas e vermelhas aí, gente, a loja é bem pequenininha, mas só quis mostrar algumas coisinhas que tem por lá, tá? pra vocês tem algumas dessas luminárias com LED outra coisa que eu achei super diferente, que eu não tinha visto desse jeito em outra loja são essas luzinhas super fofas nesses potinhos, olha elas estavam por R$36,00 essa outra com pérolas, eu achei super delicada, tava por R$40,00 muito linda e aí, gente, essas luzes, olha tinha algumas luzes por R$48,00 diferentes, com coração vermelho pro Natal bem bonito esses cofrinhos, olha, que tá usando agora tava R$64,00 essas bolas lindas também que eu só tinha visto da pequena até então mas eu achei dessas maiores tava por R$25,00 bem bonitas também e aí, gente, o que eu gostei dessa loja que todo mundo às vezes me pergunta são sobre esses acrílicos ó, já vou voltar que eu queria mostrar esse borrifador R$28,00, gente super diferente esse borrifador mas eu vou voltar ali no acrílico pra mostrar pra vocês então, voltando aos acrílicos olha, R$26,50 R$38,00 essa gavetinha de organizador com porta-batom tava R$198,00 cabe bastante coisa nessa gavetinha tinha aquele outro estilo tinha esses menores, olha tinha esse modelo acho que é igual ao outro R$190,00 R$11,00 esse de batom pequenininho olha, vários formatos esse só pra batom uns R$45,00 então fica a dica aí pra vocês aí, alguns enfeites que tem nessa loja bem bonitinhos também ó esses corações de colocar em cima da mesa esse é aquele quadro decorativo gente, é light box acho que esse todo mundo já conhece mas vale como dica aí pra vocês, né alguns vasinhos rose gold também tinha alguns portas-chave algumas luminárias esses eu achei diferente também olha, tava R$15,00 algumas plaquinhas tem alguns utensílios sabe, de silicone luvinha espátula essas coisas assim esses pinguins eu achei super fofos eles estavam R$47,00 e tinha esse menorzinho também super fofinho essas latas, gente eu já vi dessas latas pra vender lá na Etna e elas estavam por R$34,00 a menor depende do tamanho, né essas estavam R$29,00 essa rosinha de cookie aquela caneca que imita uma lente, né de câmera é bem legal também e é isso, gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho com essas dicas aqui de hoje um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau